Aí quer dizer que você está atrás de um celular bom e barato. Será que o Motorola Moto G14 é essa opção? Vamos descobrir no decorrer desse vídeo. É por isso que eu recomendo muito que você assista de cabo a rabo, pra ter essa percepção. Porque às vezes você olha só os números, ah, Gazeal é barato, custa, sei lá, 700 reais esse celular aí, vou comprar. Mas será que é o que você está precisando? Será que as câmeras entregam o que você precisa, o que você almeja? A tela, a bateria, o processador, todos esses detalhes? Roda a vinheta e vamos descobrir. Primeiro de tudo, nós temos que ser realistas. Um smartphone que custa na média aí de 700 reais, não vai nos entregar algo impressionante. surpreendente, câmeras incríveis, que consegue tirar foto da lua. Não, não é essa a proposta. E eu sei que vocês que assistem o canal aqui, vocês sabem muito bem disso, porque vocês são antenados, vocês são ligados, vocês comentam aqui e eu vejo o comentário de vocês e é sempre muito interessante, né? Muita gente, cara, faz cada comentário que eu digo, caramba, meu irmão, essa pessoa aqui poderia ser apresentador do canal Gazeal Taveira. Então é doido. Mas vamos lá, vem aqui pessoal, vamos dar uma analisada nessa caixa, porque aqui a Motorola diz o seguinte, veja todos os detalhes na tela Full HD+. Eles estão dando ênfase na tela que é Full HD+, que para um aparelho dessa categoria é uma característica legal, né? Uma tela Full HD é interessante. Aqui embaixo nós vemos o que? O Dolby Atmos para a qualidade sonora, áudio estéreo envolvente, olha que interessante isso daqui também. Câmera de 50 megapixels com Night Vision, né? Então modo noturno e captura dupla. Então você pode usar, pelo que eu entendi aqui, as duas câmeras ao mesmo tempo. Então são características interessantes para um aparelho dessa categoria. E aí, é o Moto G14, né? Como vocês estão vendo aqui, lilá com couro vegano. Ó, ia rapaz, couro vegano. 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Dito tudo isso, vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa caixa que eu sei que vocês querem mesmo ver, é a funça desse fio de uma égua. Pronto, já passei no canivete aqui, já estou abrindo, enquanto eu vou abrindo, você vai fazendo o que? Clicando no botão de gostei, todo mundo, sem exceção. Quem não está inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos, porque lá vem ele. Eita, pega. Olha só, pessoal. Lá vem ele, eu vou tirar, eu vou tirar daqui desse plásticozinho, presta atenção. Eita, pega. Travou, travou. Então vamos tirar puxando, vamos tirar puxando. Olha só, pessoal. Se liga nesse detalhe. Olha, preciso ser sincero com vocês. O acabamento dele, até a beleza desse aparelho, me surpreendeu positivamente. Acho que a Motorola acertou demais. É um aparelho barato, configurações razoáveis, mas eles não abriram mão aqui de um acabamento muito, mas muito elegante. E esse matéria de óculos, couro vegano que você passa a unha assim, é gostoso, rapaz. É bom demais de passar as unhas. Agora tem um porém, né? Eu acho que isso aqui vai sujar, que é uma beleza, viu? Não tenho certeza, mas eu acho que vai. Vamos deixar ele aqui de lado, e vamos ver o que vem mais dentro dessa caixa. Começando aqui pelo seu carregador de 20 watts de potência. Isso daqui é legal, hein? É um carregador rápido. No site, né, que mostra as informações, diz que ele suporta até 15, a Motorola bota um carregador de 20. Eu acredito que suporta os 20, tá? É porque eles falam que a versão índia suporta, a versão global não suporta 20. Eu sei lá, eu acho que todos eles vão suportar os 20 watts. E aí vem um cabo aqui, ó, USB tipo C. Legal, né? É um cabo razoável aqui, um grosso, é um cabo que passa confiança. Temos aqui a chavinha ejetora, que eu sempre gosto. E vem mais um papelzinho aqui, ó. Tá vendo aí? Papelzinho, guia rápido, pra tirar uma dúvida aqui, outra pular. Já vou aproveitar que eu tô com a chavinha na mão, e vou meter ele aqui, olha só, no slot do chip, pra mostrar pra vocês como esse slot é 1, 2, 3, e pô, temos um slot completão! Um chip, dois chips e cartão de memória ao mesmo tempo. Isso é legal. E ele tem também a borrachinha pra dar aquela protegida contra líquidos, né? Não entrar líquido aqui nessa região. Aqui na parte de baixo, nós temos o microfone, temos aqui USB tipo C, saída de som. Nessa lateral, nós temos o botão de ligar e desligar, que eu já vou meter no dedo sem dó de impiedade, que também já tem o leitor de digital integrado. Isso é legal, ó. Já tá ligando aqui, o bicho acendeu. Temos aqui botões de volume. Na parte superior, nós temos a indicação aqui do Dolby Atmos, né? Qualidade sonora. Conexão pra fone de ouvido, né? O buraquinho aqui. Aqui na parte aqui, ó. Ele, a Motorola diz que é estéreo, então vai sair som aqui em cima também, ao mesmo tempo. Isso é legal. E aqui nós temos o slot do chip, que eu já mostrei pra vocês. Na parte de trás, temos o Mzinho aqui de Motorola e as câmeras que nós vamos testar pra ver se essas câmeras são interessantes, né? Na verdade, vamos falar câmera, porque a outra... Ai, ai, só pela misericórdia. Pronto, pessoal. Já ligou. Inclusive, vou deixar o link na descrição. Já sei lá, eu assisti o vídeo todinho, mas era basicamente isso aí que eu estava pensando que eu estou precisando. Quero comprar com segurança na internet. Tem o link na descrição, é só você clicar, comprar sem medo nenhum. E agora sim, eu vou fazer as configurações iniciais e daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês as minhas primeiras impressões com o Motorola Moto G14. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tela desse smartphone. Começando pela tecnologia, que é o IPS LCD. E como vocês estão vendo aí, até que ele tem cores bonitas, viu? Outro ponto legal dessa tela é que ela é Full HD. Diferentemente dos aparelhos mais baratos da Motorola, né? Que ela costuma colocar telas ali HD Plus. No caso aqui, nós temos o Full HD Plus. É uma tela considerada mediana, tendo ali 6.5 polegadas, com bordas relativamente grossas, principalmente se você considera o queixinho ali, a parte de baixo. Mas a gente nem pode criticar tanto, né? Tendo em vista a proposta do aparelho, que realmente é ser barato. Pra quem vai me perguntar se ela tem uma alta taxa de atualização, não, não tem. A tela aqui é apenas de 60 Hz, então ela atualiza, ela pisca 60 vezes por segundo. Diferentemente de aparelhos, né? Mais sofisticados, digamos assim, que consegue chegar ali a 90 atualizações por segundo, ou até mesmo 120 atualizações por segundo. Claro que isso encarece a tela, consequentemente, esse valor é repassado pro consumidor, e aí foge, né, da proposta que a Motorola pelo menos tem, com esse aparelho em específico aqui, que é de custar na casa ali, dos 700 reais. Tudo que você acrescenta, tudo que você coloca a mais, vai aumentando o valor do dispositivo. Quando pensa que não, ele estaria custando ali talvez 900, 1000 ou até mais do que isso. Agora, quando o assunto é o sistema operacional, prestem atenção no seguinte, ó. Ele vem com alguns aplicativos instalados, aplicativos talvez desnecessários, então a recomendação é que você segure em cima dele, vem aqui e desinstale. Tudo que você não utiliza, remove, tá? Spotify, Gisele, eu não uso. Sporting Bet, então, ó, vem aqui, cara, imagina quanto esse aplicativo de aposta não deve estar pagando pra Motorola pra ele já vir instalado no sistema, hein? Tu é doido, machete, dinheiro, que sou areia do mar, rapaz. Mas olha só, vem alguns aplicativos, vem, obviamente, que a maioria dos aplicativos são importantes, né, são cruciais ali pra uma boa utilização, como, por exemplo, os aplicativos do Google. Mas beleza, deixa isso pra lá, porque eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Ele tem o aplicativo carteira, não dá pra você colocar o seu cartão de crédito e cartão de dev, porque ele não tem a tecnologia NFC pra fazer pagamentos por aproximação. Então, assim, você pode adicionar algumas coisas relacionadas a QR Code, né, passagem de avião, algumas coisinhas, mas não dá, infelizmente, pra colocar o seu cartão aqui nesse aplicativo. Vou falar em sistema operacional, já vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui a versão do sistema operacional do Android que vem instalado aqui no Moto G14, que é o Android 13, né, sabendo nós que já tem o Android 14 disponível aí pra maioria dos smartphones, né, pra uma grande maioria desses celulares mais recentes, lançados recentemente. A Motorola não tem um costume muito bom de atualizar durante muitos anos os seus smartphones, versão do Android. Então não dá pra saber exatamente quantos androids ele vai receber. Eu acredito que pelo menos o Android 14 ele tem que receber, né, até porque vai combinar muito com o nome dele, Moto G14 com o Android 14. Ó, seria uma sacada muito massa ele já ter lançado com o Android 14, mas não foi o caso. Mas assim, eu não tenho essa informação concreta, mas eu creio que pelo menos o Android 14 ele receberá em breve. Agora, quando o assunto é o processador, né, o chip de processamento que nós temos aqui dentro, que inclusive, olha só, acho que merece, né, merece mais um elogio a esse aparelho, porque realmente a Motorola deu uma caprichada em termos de design e construção. Eu, particularmente, gostei bastante. Mas vamos nos ater aqui ao assunto principal. Processador. E aí, Gesiel, ele consegue rodar o COD com uma qualidade boa? Olha, eu vou abrir o COD aqui, mas eu vou já explicando pra vocês. Não é a proposta dele, tá? Rodar jogos extremamente pesados, como... Não vou dizer extremamente pesado, mas jogos mais pesados, como COD, como PUBG, como Free Fire, Fortnite, Gente Impact. Não, não é a ideia. Aqui dentro, nós temos o processador Unisoc Tiger T616. É um processador já um pouco antigo, é um processador que não é focado em alto desempenho, ele é mais pra tarefas básicas do dia a dia. Então, prestem atenção. Olha a demora, vocês estão prestando atenção na demora pra abrir o jogo, né? Pois é, ele tem que ficar raciocinando, ele tem que estar pensando ali se ele vai abrir ou não. Por quê? Porque é um jogo que a ideia não é estar rodando nesses aparelhos. Vai conseguir rodar? Vai. Você vai conseguir rodar, até que com a taxa de quadros no alto e a qualidade gráfica no baixo. Porque se você bota no médio aqui, aí, meu irmão, aí ele começa a gargalar, gargalar e não fica tão legal, não. Na verdade, até nessa qualidade aqui, em alguns momentos ele já dá umas engasgadinhas que, assim, não é legal, tá? Vou até iniciar uma partida aqui só pra mostrar pra vocês. Porque às vezes você tá pensando em comprar esse aparelho, achando que ele vai rodar numa qualidade X e tal, e acaba se decepcionando, né? Ah, agora, outro detalhe muito legal que a Motorola colocou aqui foi áudio estéreo, velho. Caramba! Ó, sai aqui embaixo e aqui em cima. Isso é muito legal pra aparelhos nessa faixa de preço, viu? Raridade, raridade você encontrar aparelhos com isso aqui, com áudio estéreo. Mas olha só, vou começar aqui a partida, ó, ó, já vai, apareceu um ali, meti bala nele ali, aí tu disse, ah, Gisele, tá rodando bem, cara. Então, você configurando direitinho, velho, você vai conseguir rodar legal. Você vai conseguir, eita, miséria, você vai conseguir fazer estrago aí, ó, na jogatina. Claro que, eita, miséria, claro que em algum momento ou outro, dependendo do jogo, pode acontecer dele dar uma engarguelada, ele dar uma, sabe? Aquela raciocinadazinha que vai lhe atrapalhar. Mas é como eu falo pra vocês, coloca a qualidade gráfica no baixo e vai pra cima, meu irmão, vai pra cima que você vai conseguir jogar. Esse processador aqui, o Tiger T616, apesar de não ser um processador tão moderno, mas ele tem uma eficiência legal, cara. Ele tem uma eficiência boa, principalmente, levando em consideração aqui, ó, dá uma derrapada, levando em consideração aqui o preço, né, a faixa de preço, a categoria que esse aparelho se enquadra. Então, isso é, isso é legal. Isso eu acho que é uma coisa importante pra eu mostrar pra vocês. Que é só falar, aí você diz, ah, já disse que vai travar, já disse que não dá pra jogar. Então, por isso que é bom, eita, rapaz, eu vou fechar o jogo aqui. Por isso que é bom eu mostrar pra vocês na prática, pra você ter essa percepção, poxa, pro meu uso, isso aí tá de bom tamanho. Ou então, não, pro meu uso, eu preciso de mais. Isso aí não é suficiente pra mim. E sobre as câmeras, Gesiel, mostre pra gente aí, rapaz, a qualidade dessas câmeras. Pois tá bom. Vou mostrar assim pra vocês. Câmera de 1X, câmera S de 50 megapixels, que você pode dar um zoomzinho aqui, ó, ó, ó. Ê, rapaz, agora não, tá mudando pra câmera macro aqui. Mas você pode dar um zoom de até 4x, olha só, 4x ali, obviamente que vai perder bastante qualidade. Não é recomendado você usar em 4x. E aí nós temos uma câmera macro. Uma câmera pra você ter a foto de coisas bem de pertinho, olha só. Mas é uma câmera de 2 megapixels, que eu particularmente não gosto muito. Já a câmera frontal conta com 8 megapixels de resolução. E sobre gravação de vídeo, nós ficamos limitados aqui ao Full HD em todas essas câmeras. O que é bom, né? Full HD na frontal, Full HD na traseira aqui. Eu acho que não dá pra reclamar, não. Dá pra gente fazer algumas gravações interessantes. Claro, tem meu, na verdade, toda vez eu explico pra vocês. a gente tem que entender a proposta do aparelho. E eu vou mostrar. Vou mostrar na prática pra vocês pra não ficar só falando aqui. Então vejam aí algumas fotos que eu tirei com ele. E claro que tem um link na descrição do vídeo aqui pro Google Drive que é onde eu vou colocar essas e todas as outras fotos que eu tirei com ele. agora a pergunta que não quer calar é a seguinte. Será que esse aparelho consegue nos entregar uma boa qualidade de gravação de vídeo? Estamos começando o teste aqui pela câmera frontal. Tá um dia bem ensolarado. Inclusive, o sol tá... agora tá um pouquinho ali debaixo de uma nu... em cima, na verdade, de uma nuvem. Mas ele tá saindo. Então, provavelmente, vai se intensificar ainda mais a claridade. e eu olhando aqui na tela em alguns momentos aparenta as partes mais claras aparenta que ele quer dar aquela estourada. Mas lembrando que a proposta desse aparelho não é ser um câmera fone, obviamente, né? É pra ser realmente um custo-benefício. Aí, ó. Não disse que o sol o sol ia pipocar nesse instante? Tá ali, ó. Tá se amostrando ali, rapaz. Agora estralou. Eita, pega! Calou da miséria, rapaz. Diz que essa semana vai pegar fogo. Aqui no Brasil inteiro, né? Aqui na região do São Paulo também. Agora vamos fazer o seguinte. Nossa, até suei aqui. Perdi o raciocínio, rapaz. Vou colocar agora na câmera traseira. Câmera traseira em ação. Pois é. E lembrando que ele só suporta a gravação de vídeo em Full HD em todas as câmeras. O que não é ruim, né? Tendo em vista a proposta do aparelho. Ó, cadê o sol? Olha, rapaz. Tu é doida. Não tá estralando? Vou pra sombra. Vou me esconder aqui nessa sombra. E vou prestar atenção na estabilização, na captação de áudio. Em todos os detalhes que eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Pra vocês terem a percepção, né? Do que você vai receber caso você compre esse aparelho e ele chegue aí na sua casa. É isso daqui que você vai ter em termos de qualidade de gravação de vídeo. Bom, pessoal. Depois de mostrar tudo isso pra vocês. E aí? Você teria o Moto G14? Acha que esse aparelho entrega o que você precisa no seu dia a dia? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui porque minha garganta, ó. Só o pó da rabiola. Tô quase sem voz já. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau! Tchau!